Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo, hoje eu vou falar de futebol, dia de terça e quarta seria dia de futebol, principalmente quando tiver Liga dos Campeões, onde eu vou deixar o link, então peço para vocês se inscreverem e deixarem o seu like, hoje a gente vai falar de um time que, olhando aqui a tabela do time inglês, eu achei curioso, por ele estar aqui entre os grandões, e não só isso, está com um ataque melhor do que o do Liverpool e uma defesa melhor do que a do Liverpool, de ataque ele só perde para o Manchester City que fez 35 gols, mas em relação a gols, é a melhor defesa do campeonato inglês, aí eu pensei, não, tá, se o Leicester está nessa posição e é a melhor defesa e o segundo melhor ataque, deve ter enfrentado o que? Só times pequenos, né, aí a gente vai olhar, décima segunda rodada, Leicester, 2x0 no Arsenal, Arsenal que estava, cadê? em quinto colocado no campeonato, então, né, uma vitória importante, cadê o Leicester? 2x0 no Crystal Palace, fora de casa, Crystal Palace que estava na nona posição, né, não é pouco time, Leicester, cadê? 9x0, aí sim, foi uma pancadaria, né, no, não sei pronunciar muito, Stampton, Stampton, não sei pronunciar esse time, 9x0, a maior goleada na Premier League, tá, então, o Leicester está mostrando muito bem para que veio, venceu em casa, de 2x1, perdeu para o Liverpool, né, aí normal, ficaria surpreso se tivesse ganhado, perdeu para o Liverpool, que é a única derrota nos últimos 5 jogos, cadê? Próxima derrota, na décima sétima, na décima sétima, pegou o Neil Kestel, 5x0, você percebe que, tipo, ele toma pouquíssimos gols, Leicester, 2x1 para o Tottenham, quer dizer, Arsenal, Tottenham, várias vitórias fora de casa, perdeu para o Manchester United, ok, mas perdeu o quê? De 1x0. Quarta rodada, venceu de 3x1, terceira rodada, venceu de 2x1, fora de casa, segunda rodada, empatou 1x1 com Chelsea, e a primeira rodada, eles fizeram 0x0 com Wolves, Wolves, como é? Wolves e Hapton. Aí, ó, está em segundo colocado no campeonato, um ponto do Manchester City empatado com o Chelsea, o Chelsea que não vem mostrando nada, um futebol tão bonito, mas, enfim, é de longe a pior defesa e não está perto de ser o melhor ataque, mas está aí, tá ligado? É o time que eu torço. Mas o Leicester tem uns times legais, eles venceram os times legais, venceu do Tottenham, venceu do Arsenal, não, empatou com o Chelsea, entendeu? Então, quer dizer, venceu do Manchester United, está em sétimo, né, venceu do Tottenham, que está uma decepção, que só, em décimo quarto, e agora vai enfrentar quem? Um time, o BFC, cadê? Onde está ele? Qual é o nome dele? De certinho, o Brigdon. Que está na zona de rebaixamento? Não, cadê ele? Está em décimo primeiro, fora de casa. E o Manchester United, o Manchester City vai enfrentar o Chelsea, se arranca um empato aqui, ele meio que se isola já. Fica dois pontos de diferença do Chelsea, três do Manchester City, entendeu? Quer dizer que a situação deles está legal, né, o Leicester, cadê o Leicester? Vai enfrentar o Everton, o Everton também que está sendo a decepção desse campeonato. Em décimo quinto, tá? Então, eu fui observar e o Leicester realmente está fazendo uma campanha muito boa, muito bonita, tá? Então, é um fato curioso. Vamos falar só um pouquinho sobre a Premier League, como está a Liverpool, 100% de... 100% não, né, teve um empatezinho. Nunca perdeu, ainda não perdeu. O Leicester em segundo, com 26 pontos, tá? Chelsea em terceiro, com 26 pontos, e Manchester City em quarto, com 25 pontos, quem diria, né? O Manchester City em quarto colocado. Aí depois vem os... Ih, rapaz, inglês aqui tá osso. Em quinto colocação, Arsenal em sexto, Manchester United em sétimo. Tottenham decepcionando pra caramba, em décimo quarto, Everton em décimo quinto. Aqui o Aston Villa quase na zona de rebaixamento e assim vai, tá, galera? É isso que eu queria comentar. Deixar essa... Essa campanha aqui do Leicester. Passar essa campanha pro Leicester pra vocês. Eu achei muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Aqui a gente fala de... De tudo um pouco. Viu, galera? Valeu, falou e... Até... Até mais. Se inscrevam que sempre vai ter novidade, tá? Em relação ao mundo da bola. Valeu!